O inventário inicial a gente trata como um marco zero, é como se fosse um retrato daquele estoque que o estabelecimento tem no determinado dia, ou seja, o farmacêutico vai contabilizar de uma forma estante, paralisada, aquele número de medicamentos contidos no estabelecimento daquele determinado dia. Esse número de caixas, de ampolas, de frascos, vai ser informado à Anvisa como o inventário inicial. Já as movimentações, elas acontecem posteriores ao inventário inicial, aquele marco zero. Então as movimentações, elas são de entradas, saídas ou perdas. As entradas, elas são basicamente feitas com notas fiscais, com transferências, as saídas basicamente com receituários, transferências também e as perdas principalmente com a validade inspirada de alguns produtos, incinerações, etc. Vamos falar um pouquinho agora sobre as funcionalidades do sistema, aquelas mais utilizadas pelos farmacêuticos das farmácias. Nós temos principalmente o histórico de inventários, o histórico de movimentações, os dados das empresas e os status de transmissão. O status de transmissão, a primeira funcionalidade mais utilizada, ela mostra o status em que aquela transmissão se encontra com a sua validação ou a sua aceitação. A validação, ela consiste na recepção daquele tipo de arquivo e conferência se aquela linguagem está de acordo com o SNGPC. A aceitação já diz respeito ao conteúdo do arquivo. Se aquele arquivo tem, por exemplo, uma quantidade de caixas determinadas, o número de lojas está condizente com o histórico e assim por diante. O histórico de movimentações pode ser visualizado de forma detalhada para cada medicamento e o farmacêutico tem acesso por meio de um clique ao selecionar aquele medicamento do toque daquele lote e daquele medicamento. O histórico de movimentações, então, ele abre uma tela semelhante àquela que os farmacêuticos já conseguem, já têm familiaridade na movimentação interna, que é como se fosse um livro de escrituração. Então, esse livro de escrituração mostrado com as colunas de entrada, saídas e perdas, elas também são vistas por meio desse pormenor do histórico de movimentações. Pago o envio de arquivos, existe uma interface no próprio sistema SNGPC da Anvisa, em que o farmacêutico pode logar com seu e-mail e senha. Quando o farmacêutico executa este login e senha, ele faz uma anexação do arquivo a ser enviado, arquivo este que contém as movimentações de entradas, saídas e perdas, como anexação de arquivo comum que conhecemos. Ele, então, faz essa anexação e procede ao envio do arquivo, gerando, então, aquela tela em que o farmacêutico pode visualizar a validação e a aceitação de acordo com o conteúdo estando correto ou não. Validação de acordo com a linguagem e a aceitação de acordo com o conteúdo daquele arquivo. A finalização de inventário, ela também é possível, lembrando que se trata de uma funcionalidade a ser utilizada, digamos, como parcimônia, porque ela equivale ao encerramento de um livro de controlados, que ela não ocorre rotineiramente. É claro que, por alguma motivação específica, ela pode haver necessidade, por exemplo, uma determinação da autoridade sanitária, ou, por exemplo, um encerramento da responsabilidade técnica daquele farmacêutico, e isso haverá necessidade de finalização de inventário. Existe também a finalização para ajuste, ela foi criada também, e ela é possível, e há necessidade do farmacêutico inserir a justificativa para que aquele ajuste tenha ocorrido. Outra funcionalidade se trata do histórico de movimentações, talvez seja a mais importante, porque nela é que se consegue visualizar a continuidade das transmissões. Para isso, o responsável técnico tem como visualizar com clareza o histórico todo daquele medicamento. Para isso, ele seleciona também o medicamento em questão, e ele vai visualizando entradas, saídas e perdas. E, nesse caso, aparece uma figura semelhante ao livro de produtos controlados antigo, com as colunas todas mostrando as ações de entrada, saída ou perda, e o farmacêutico consegue, então, visualizar dessa forma mais didática, da mesma forma que o livro, e também dando continuidade às transmissões, entendendo se houve algum erro, se há algum lote informado de forma inadequada, etc. O status de transmissão consiste em uma outra funcionalidade de boa utilização, e nela podemos visualizar, por meio do hash de identificação do arquivo, todo o conteúdo dele. Entrada, saída, número do lote, data, e nele o farmacêutico consegue entender exatamente aquilo que foi transmitido e recepcionado pela base da Anvisa. Então, ao clicar em cima do hash de identificação, o farmacêutico tem essa possibilidade de visualizar o conteúdo daquele arquivo. A entrada de inventário, no passado, havia a possibilidade de importar o inventário da Anvisa. Essa funcionalidade foi retirada. Para isso, para que o farmacêutico consiga aproveitar e não ter que digitar todos os medicamentos novamente, ele tem que utilizar o sistema interno do estabelecimento. Então, ele tem que resgatar aquelas movimentações últimas e usar aquela informação para inventariar novo estoque.